Por mais que a Record como um todo, a Record TV Goiás, siga uma linha muito popular, uma linha muito comunitária, nós temos jornais com perfis diferentes. Então é importante que para cada um desses jornais a gente tenha um repórter também que consiga atender aquela linguagem. Isso sim que aproxima o telespectador e que faz o telespectador se aproximar da emissora tendo ela como referência sempre que tem algum problema, sempre que vê alguma coisa que é notícia, entrar em contato com a gente para ter a TV ali para estar mostrando, né? Quer ver aquela notícia representada pela Record. Mas hoje, assim, o que eu mais tenho afinidade, o que eu acho que eu sei fazer melhor é comportamento, cidades, né? Economia. Olha, eu gosto muito da área policial. Eu sempre me identifiquei muito com esse jornalismo policial. Mas também me identifico bastante com esse jornalismo comunitário. Eu gosto de estar próximo do povo porque eu me identifico muito. Eu faço esporte, faço comunidade, faço cidades, faço polícia. A gente tem que saber fazer de tudo um pouco. Hoje eu prefiro fazer o comunicário, ajudar as pessoas. Eu acho que jornalismo é isso, né? Poder ajudar, ter acesso a coisas que a maioria das pessoas deveria ter em pé. E a gente meio que faz essa ponte. Gosto de matéria de economia, gosto de serviço, gosto de saúde, beleza. Cidades, que é essa parte que a gente mostra muitos problemas da cidade. Também gosto bastante de fazer. Gosto muito de fazer polícia, de estar envolvido no meio de polícia. Então, eu acho que hoje a minha linha mesmo é policial. Gosto de matéria de economia, gente. E aí E aí E aí E aí